Nós seguimos aqui no Bom Dia Produtor, falando dos problemas, dos impactos causados pela greve dos caminhoneiros. Destaque agora é para os setores de aves e suínos. Nós vamos conversar pela internet com o analista do CPEA, a Maristela de Melo Martins. Vamos conversar com ela. Muito bom dia, Maristela. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de começar perguntando o tamanho, sobre o tamanho do prejuízo para os dois setores após a paralisação. É bastante difícil mensurar quais são esses prejuízos, o tamanho desses prejuízos. A gente sabe que muitos frigoríficos deixaram de abater realmente nesse período de paralisação, mas como ainda é muito recente essa volta, é difícil contabilizar qual foi o tamanho do prejuízo. Um outro fator que complica é que os dois setores já estavam desgastados antes por conta do preço dos insumos. Os insumos aumentaram bastante nesse ano de 2018, então isso pressionou os custos de produção tanto para aves quanto para suínos. Além disso, os dois setores tiveram problemas com exportação nesse ano de 2018. No final de 2017, a Rússia fez um embargo contra a carne suína exportada pelo Brasil, o que prejudicou bastante a cadeia. E agora em 2018, a União Europeia descredenciou 20 plantas frigoríficas que antes estavam aptas a exportarem para o bloco. Então, essa carne que seria exportada passou a ser comercializada no mercado interno. E aí, isso fez com que o preço baixasse aqui no Brasil. Então, as duas cadeias estavam já sensíveis, tanto pelo preço dos insumos quanto pelo preço dos produtos comercializados. Um outro fator que dificulta uma mensuração média dessas perdas é que a produção aqui no Brasil é heterogênea, principalmente para os produtores de suínos, porque a gente tem produtor pequeno, médio e grande, tem produtor independente, produtor integrado. Então, esses prejuízos, eles vão variar de agentes para agentes. Mas é claro que tiveram, sim, perdas significativas para as duas cadeias durante esses dias de paralisação. As atividades estão retornando, mas pode ser que ainda lave um tempo para que todos esses prejuízos sejam sanados. Quem sofre mais com isso, o produtor ou aquele que é integrado? O produtor independente, ele arca com todos os custos dele, né? Então, por exemplo, se ele teve perda de animais, ele vai ter que comprar esses animais novamente. Então, o desembolso, no caso do produtor independente, ele é maior. Além disso, a indústria, ela tem uma maior capacidade de fazer estoque de insumos, né? Então, nesse caso, ela pode ter sofrido menos com essa falta de insumos nesses dias de paralisação. Depois da greve, o que mudou nas duas cadeias, do frango e do suíno? A gente percebeu que os agentes voltaram a negociar já, sim, com o final da greve. Já na quarta-feira, tinha bastante gente fazendo negócio. Durante o período da greve, os negócios estavam bem travados. E essa volta foi acompanhada de um aumento no preço dos produtos. Nos períodos da greve, houve um certo desabastecimento, tanto na indústria, que não tinha acesso aos animais para serem abatidos, quanto no varejo, que não tinha acesso à produção da indústria. Então, essas duas pontas agora pressionam o preço dos produtos, tanto do suíno quanto de ave. E a gente observou que eles aumentaram significativamente da semana passada para essa semana. Ao longo de 2018, os preços, tanto de frango quanto de suínos, tiveram bastante baixos. Então, esse aumento que teve de uma semana para outra foi bastante expressivo para as duas cadeias. Em relação aos suínos, a gente percebe que as negociações ainda de leitão estão lentas, porque os produtores ainda têm bastante suíno pronto para abate para ser escoado das grandes. Esses animais já foram comercializados, já foram vendidos para os frigoríficos, mas ainda não foram entregues, porque os frigoríficos estão abatendo uma quantidade bastante grande de animais, então eles não têm capacidade de abater uma quantidade maior. Então, o animal ainda está na granja, o que dificulta as vendas de novos leitões, porque os produtores não têm capacidade de receber novos lotes para fazer o alojamento. Essa pressão de preços nos dois setores, aves e suínos, deve permanecer por quanto tempo? É difícil mensurar, porque tudo isso vai depender do ajuste que vai ter da oferta nesse período e também da demanda. Por exemplo, se a gente conseguir retomar as vendas para os canais de exportação, que antes eram importantes, vai reduzir um pouco a oferta no mercado doméstico, que tende a pressionar o preço aqui dentro. Mas tudo depende do ajuste que vai ter entre a oferta e a demanda. Ainda é muito recente para saber se esse patamar de preço vai continuar nos próximos dias. Nos últimos dias realmente teve um aumento expressivo, mas tem que ver como o mercado vai se ajustar a essa nova situação agora. Vamos falar do custo de produção, tanto para suíno quanto para aves. Estamos colhendo a segunda safra de milho, houve perdas na safra no Paraná, em Mato Grosso do Sul, um pouquinho no Mato Grosso também. Uma expectativa, qual é? A de preços maiores para o milho? Milho que impacta diretamente e muito no custo de produção dos dois setores. Sim, o milho, a ração em si, é o que tem o maior peso no custo de produção dos dois setores. E a gente tem observado a comercialização do milho no mercado futuro, o patamar de preço tende a se manter elevado até o final do ano. Para o ano que vem tem uma leve tendência de queda para os contratos que vão vencer no início do ano, mas realmente até o final de 2018 o milho vai continuar com o patamar de preço elevado. Hoje, algum estado, é possível, o CPEA, dizer que tem uma pressão maior nos preços? Por exemplo, Santa Catarina, que é o maior produtor de suínos, Paraná, de frangos. Nesses estados, como é que está a comercialização? Como é que estão os preços em função de tudo isso que está acontecendo? Então, aqui no CPEA, no caso de frango, a gente faz um indicador de preços para o estado de São Paulo, né? E subiu bastante da semana passada para essa semana. Ao longo desse ano, o preço esteve bastante baixo, né? Então, nessa semana, os preços que foram comercializados para o frango congelado e para o frango resfriado, eles atingiram patamares que só tinham sido observados em 2016. Então, foi um aumento bastante significativo para o setor. Em relação aos suínos, os estados que a gente acompanha também estão subindo, Paraná está subindo o preço do suíno, Minas, São Paulo, todos eles estão aumentando o preço do suíno nos estados que a gente acompanha. Maristela, alguma orientação, algum alerta do CPEA para esses produtores? Então, o que a gente tem percebido é que o clima ainda é de bastante incerteza. As atividades estão se normalizando, a indústria está voltando ao ritmo de abate, só que, além desses desajustes causados pela paralisação, tem também outros fatores que tornam os produtores cautelosos. Esse ano é ano de eleição, então, tem incertezas no campo político, incertezas no campo econômico, qual vai ser a política adotada pelo governo que vai ser eleito. Além disso, tem o cenário climático, né? Que, como a gente comentou, pode impactar, sim, os custos de produção. Então, por mais que as coisas estejam se normalizando, pós-paralisação, tem outros fatores que tornam ainda os produtores cautelosos nesse momento. Maristela de Melo Martins, analista do CPEA, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.